Iniciamos nesse momento mais um programa Unsere Familiam aqui na Vale TV tendo a alegria de ter conosco professor Arthur Blasio Rambo professor da URGS professor da Unicinos hoje emérito escritor, pesquisador da cidade de São Leopoldo que hoje vem compartilhar conosco o conhecimento sobre a história do padre Balduino Rambo que foi irmão do professor Arthur um dos personagens notórios da história do nosso estado do nosso país reconhecido internacionalmente pela botânica, história pelos seus escritos por várias das suas atuações então, professor Arthur estou à disposição meu caro, começando então sobre a história do seu irmão vocês vêm de uma família de origem alemã de uma família humilde de agricultores lá do interior de Tupandi então, se o senhor pudesse contar um pouco esse cenário do pai, da mãe, dos irmãos onde o padre Balduino Rambo nasceu e cresceu onde foram os seus primeiros anos bom meu avô paterno e meu avô materno foram os pioneiros fundadores lá da região foram dos primeiros fundadores do atual distrito de Tupandi chamado Morro da Manteiga é aquele Planalto que está visto para Morro da Manteiga todo mundo conhece puta pele e nós todos eles foram colonos comuns pioneiros na Mata Virgem e a única formação que tiveram foi a escola comunitária e dentro desse contexto em que meus avós e meus pais também eles tinham dois caminhos na vida o diário de ida e volta a roça e o semanal dominical de ida e volta à igreja o resto era dedicado à agricultura à criação dos filhos e etc e dentro desse contexto vai nascer o Balduino meu irmão mais velho eu sou o mais novo tem 25 anos de diferença entre nós dois mas o cenário praticamente é o mesmo então ele não nasceu naquele morro ele nasceu num outro distrito hoje que é chamado de areal entre Tupandi e Arroio das Pedras é o princípio bom ele frequentou a escola comunitária depois ele foi fazer o o ensino médio no seminário em Parisi Novo que está sendo restaurado felizmente e depois ele fez toda a formação jesuítica que implica em um bacharelado em letras clássicas em filosofia e em teologia e para quem quisesse ele não fez eu fiz um curso universitário do meu gosto que foi história natural e geologia na URGS bom essa é a formação que ele teve ele desde desde menino ele mesmo diz eu fui um fui criança como todos já foram crianças só mais quieta mais silenciosa porque os brinquedos foram os ruídos e a melodia na sombra da mata virgem ele fez toda a formação jesuítica inclusive a filosofia ele fez em Pular na Alemanha naquela época ele foi ele foi mandado para lá para fazer a filosofia lá depois ele volta termina a teologia é ordenado padre jesuíta termina a formação dele com em 1937 e naquela aquele tempo ele já tinha a fama mas já tinha a fama de cientista que ele fazia esses trabalhos paralelos aí ele foi convidado em 1938 pelo serviço geográfico do exército para fazer um mapeamento aéreo fotográfico do Rio Grande do Sul e naquele ano num teco-teco daqueles primitivos ele fez 60 mil quilômetros sobrevoando o Rio Grande do Sul e fazendo um mapeamento completo que depois ficou entregue a propriedade do exército mas ele usou os dados para escrever o livro clássico dele que é A Fisionomia do Rio Grande do Sul que é um conspeto geral de todo o Rio Grande do Sul visto de cima e depois disso em 1942 bom entretanto ele todo o período lecionou no colégio de História Natural e em 1942 ele foi convidado para ser para catedrático fundador da Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras da URGS que foi fundado naquele ano ele não tinha nenhum curso superior oficial ele dizia brincando que ele não podia ser legalmente seu próprio aluno mas era catedrático fundador da URGS em 1948 ele foi convidado novamente pelo Serviço Geográfico do Exército para fazer um levantamento das fronteiras do norte e nordeste do norte e oeste do Brasil sobre o toda a fronteira da Amazônia até Mato Grosso e foi durante sei lá e sobre esta viagem ele escreveu um conto três meses na lua um conto para os colonos para mostrar qual era aquela região lá sim distante diferente todo jocoso ele gostava de umas boas piadas descrevendo a viagem num conto que foi publicado eu traduzi depois aliás falando em contos então ele escreveu de 37 a 61 quando ele faleceu 21 contos são contos que relatam a realidade rural o cenário e a colônia os personagens são colonos que existiram só com outros nomes toda a é um retrato da situação socioeconômica e cultural da colônia naquele período eu traduzi esses contos todos estão publicados bilíngue inclusive só que está esgotado depois disso ele só professor Arthur eu ainda gostaria que o senhor destacasse para nós o seu irmão tinha um um gosto muito grande por essa questão cultural da imigração alemã o senhor mesmo falou dos contos agora e ele tem um papel também muito importante no socorro a Europa faminta e depois na criação dos centros culturais 25 de julho por esse estado afora se isso o senhor também pudesse destacar para nós bom primeiro a Cefias socorro Europa faminta este foi ele e mais o eu acho que era como o presidente Sigman protestante fundaram a Cefias socorro Europa faminta e para recolher alimentos não perecíveis e também dinheiro mas mais alimentos não perecíveis para mandar para a Alemanha como era proibido pela ONU na época que a Alemanha recebesse diretamente auxílios eles mandaram via Cruz Vermelha pela Suécia para a Alemanha quanto eu me lembro foram 15 cargas de navio de alimentos não perecíveis que foram mandados para lá depois que foi encerrada aquilo foi uma organização ele era o secretário da Cef e acho que o Sigman que era protestante era o diretor todo caso era interconfessional depois que foi encerrado esse grupo fundou a FECAP a Federação das Associações Culturais Brasileiras que hoje é o 25 de julho o mesmo grupo fez isso paralelamente a isso aqui ele foi durante desde logo depois da guerra ele foi o secretário do Volksverein Sociedade União Popular Sociedade União Popular e lá ele foi o redator da revista São Paulo e lá tem todos os todos os números tem uma contribuição dele tem 120 cartas imaginárias fictícias em dialeto de colonos que se correspondiam e lá tem uma retratação da realidade colonial como nos contos e quem trabalhou essas cartas foi a Isabel Arendt ela trabalhou essas cartas e aí eu não eu vou alongar então ele foi literato se ele tivesse ficado na literatura ele seguramente diria conquistar o prêmio novela em literatura ele escrevia excelentemente em alemão português também inglês e foi poeta na primeira fase da sua vida escreveu poesias escreveu contos escreveu relatos ele tem um relato aí a serraria do serraria de um senher ele deu o nome para mostrar como era a vida na noelha da mata na colônia noeste Santa Catarina etc bom sim nessa década de 50 eram várias atividades era a união popular era a união popular era professor do colégio Anchieta da URGS diretor do museu do estado e tem esse estudo dele da botânica que se torna muito forte botânica foi o que tornou internacionalmente conhecido a coleção dele tem 90 mil itens são 400 caixas estão lá na Unicinas ele coletava durante as pesquisas ele foi sistemado classificou as plantas do Rio Grande do Sul praticamente o que ele conseguiu coletar nesse período todo que são quase 90 mil exemplares é a flora do Rio Grande do Sul sistemática sistemática não a classificação não a parte e depois a parte ecológica e neste contexto ele desenvolveu desenvolveu uma cosmovisão ecológica que que tem como objetivo a síntese entre as ciências naturais e as ciências do espírito e as artes e a arte e as letras toda uma síntese ela está esboçada no diário dele e foi publicada pelo padre Rabuski em três volumes na editora Unicinos com o título Em busca da grande síntese ele não era ele era cientista mas dentro da ciência ele era mais místico do que cientista ele descreve por exemplo sentado na beira do do cânion do tembezinho meditando lá ele diz naqueles abismos mora alguém e naquelas torres de observação alguém vigia ou então o divino perpassa toda a sinfonia da natureza é uma linguagem poética nos Estados Unidos quando ele estava passeando entre as sequoias na penumbra da floresta se percebem muitas coisas que não estão escritas nos livros sobre as montanhas se percebe a marcha marcial do todo poderoso então ele ele tinha toda uma cosmovisão diferente ele odiava a racionalidade a racionalidade seco cérebro a gente tem que trabalhar com conhecimento emocional intuitivo farejar a natureza não só classificar eu às vezes me sinto um coveiro trabalhando num cemitério de plantas olha as colocações é era uma visão toda eu isso aparece um pouco nesse livro também e ele foi o criador do parque ah não esse é outro o criador ele foi o criador não só e aí eu participei ativamente ele foi convidado para os estados pelo governo americano para passar três meses em 1956 para visitar os parques e lá ele trouxe a ideia que esse tipo de instituição tinha que ser feita aqui também e aí ele me convidou para ir com ele fazer uma semana ou duas lá no Taembezinho naquela época não tinha gente acampava lá no meio do mato aí nós descemos lá no buraco lá embaixo percorremos o Taembezinho nos fundos de tarde começou a chover não deu para sair e ficamos lá dentro brancados durante a noite bom naquela ocasião ele me disse olha essas serrarias tem que ter um fim então as serrarias e no dia amanhã ou na semana que vem eu vou me encontrar com o Xavier que era o chefe dele no Museu do Estado e nós vamos terminar com essa história aí e este foi ele fez isso e em seguida o governador Meneghetti declarou de utilidade pública e mandou encerrar todas as serrarias que estão dentro do parque então ele foi o o fundador do parque da fundação zoobotânica o jardim botânico de Porto Alegre o zoológico de Sapucaia e impediu e impediu que aquele mato de eucalipto e aquela floresta do Estado fosse demolida ele tinha um projeto na Assembleia para vender aquilo para o mercado imobiliário ele ele o Paulo Brossan na época era ele foi o relator do projeto na Assembleia ele foi consultar o Balvino lá no jeito que que ele achava ele deu contra e o Brossan deu parecer negativo interessante então ele estava envolvido muito em tudo que é tudo que é atividade por causa da sua atividade como professor donchita cientista literato e filósofo mais mais filósofo do que acho qualquer outra coisa só uma pena que faleceu cedo ele deixou o diário dele ele disse eu preciso mais 20 anos para terminar a minha obra isso não lhe foi concedido ele faleceu com 56 anos e o senhor disse que todo todo esse período ele registrava as memórias todos os dias ele tem alguma anotação dos 15 até a véspera da morte ainda tem um registro são 49 volumes manuscritos letra gótica e a primeira parte em estenografia aí nós conseguimos padre Antônio Steffen que foi colega dele de seminário ele decifrou a estenografia e colocou em letra de forma letra legio e o padre Rabuschi traduziu uma grande parte do diário de 44 até o final que é o período mais rico e se o senhor pudesse agora nesta parte final destacar para nós com tudo isso sobre o legado sobre tudo que ele porque passado tanto tempo as obras estão aí sim porque elas fazem parte da história da história da imigração numa outra ocasião a gente pode falar sobre o associativismo que ele estava sempre ativo e muito ativo no folosfame desde que o padre Armstead faleceu em 38 ele praticamente assumiu a herança dele e levou adiante durante a guerra por exemplo o folosfame não foi fechado ele ficou nas catacumbas mas ficou funcionando com o balduino o António Campani Gaston Englert eles na sombra mantiveram em pé depois da guerra logo começaram de novo a continuidade até os dias de hoje estivesse tão forte eu acho que tem que se recuperar esta parte da história que é o perene não o transitório o espalhafato que aquilo eu comparo a história humana ao oceano o oceano em cima está sempre revolto às vezes tempestadas e o tempo feio agora a 200 metros de profundidade ele é calmo e sereno eternamente calmo e sereno e lá é que surgiu a vida pelo que se sabe até hoje a vida surgiu a nossa espécie biológica surgiu lá no oceano se aceitarmos a teoria da evolução dentro das suas reservas e eu concordo perfeitamente Obrigado professor Arthur Blasio Rambo por ter novamente compartilhado aqui conosco essas lindas histórias as suas pesquisas e também as suas vivências nesse caso sobre seu irmão padre Balduino Rambo então obrigado também a todos que nos acompanham aqui na Vale TV e que possam continuar acompanhando conosco essa trajetória do unsere família